Oi pessoal, boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite. Pois é gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o último saco de roupa que tá aqui, que é o saco, olha, aí eu vou mostrar pra vocês, sentadinha aqui, peça por peça, porque aqui eu não tenho assim muito espaço, né? E na outra eu também não tenho. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o saco, vou tirar aqui. As roupas do saco pra mostrar aqui. Que bonitinho, olha. Que amizetinho, porque eu vou, já vou fazer entrega hoje, né gente? Aqui onde eu tô pra fazer entrega das coisas é, dá menos de cinco minutos. Pra mim fazer entrega, não preciso mais tá. É, ó, vestidinho, vestidinho por frio, ó, de veludo. Faz um vestidinho, vou dar coisa pra criança, porque eu hoje, hoje não, amanhã é a última entrega deles desse ano. Ela já me mandou a mensagem, assistente social me avisando, né, que amanhã é o último dia que eles vão abrir pra eu estar entregando, aí só o ano que vem, né? E eu tô com essas coisas aí que eu tenho que entregar. Minha sorte que é bem pertinho, tá, né? Ó, o vestido. Ó, o vestidão, ó. O vestido eu lavei tudo, ele também era da minha vizinha que botou pra rua aí. É, só roupa de criança, a gente sei que tem aqui, porque... Ó. É bastante, bastante. Isso aqui eu acho que é uma blusinha, né? Modelo de blusinha, ó. Porque aqui, gente, aqui onde eu tô, pros meus vizinhos, assim como lá naquele outro bairro. Eles não... eles mesmo já colocam pra fora muita roupa, entendeu? Aí não... pra eles não convém nem. Olha, gente, essa aqui é nova. Ó, novinha, ó. Tá com etiqueta e tudo, a pessoa nem usou a blusinha. De criança. Blusinha, vestidinha, acho que é um vestidinho, tá novinha, ó. Daí aqui eles nem usam. As pessoas aqui. Eles mesmo colocam sacos e sacos de roupa pra rua, eles não usam. Não tem, assim, pra mim dizer, ah, não dê pra vizinha tua aí, não. Eles não... Ó, aqui é pra... Quatro e bebê, né? Tip top. Aqui a janela tá aberta, daí tá batendo um ventinho gostoso. Janelinha aberta, ó, mais um tip top. Aí vocês vão perguntar, Fátima, você tá gravando com a câmera que você ganhou? Não! Não tô. Olha que lindinho esse tip top pra menina. A sainha, ó. Né, o tip top, ó. Não tô, não. Tô com o meu velho celular. Vestidinho. Vestidinho. Tá, que bonitinho, vestidinho. Bem bonitinho. Ai, tem uma amiga que me pediu. Fátima, manda pra mim, gente. Eu não posso. As minhas condições ainda não dá, gente. Pra mandar roupa, assim, as coisas pra fora. Não tenho condições, minhas amigas. Não tenho. Eu sempre tô falando. Vamos compartilhar. Vamos se inscrever. Vamos me ajudar. Pra mim poder ajudar. Porque por enquanto eu não ganho nada, né? Eu não ganho. E eu não estou trabalhando também. Por conta da minha coluna, eu não estou trabalhando. O meu trabalho que eu estou fazendo é esse. Pegando as coisas pra fazer doação. Mas eu não posso fazer pra fora. Ó, a sainha. Bonitinho. Minhas condições não ajudam. Pra pôr as coisas no correio fica muito caro, gente. Não é assim. Ah, vou pôr... Vai ficar barato. Não. Pra mandar numa cidade e na outra, já querem cobrar o... É muito caro. Acho que é pra berço também, né? Cabeceira de berço. E essa roupinha miudinha vai longe, né? Um saco de roupa assim, miudinha. Vai longe. A cozinha. Olha. Calça jeans pra menina. Fazer uma blusinha. Faz uma blusinha. O short sai. Olha que gracinha, gente. Olha. O short embaixo e a sainha em cima. Que legal. Uma blusinha pra bebê. Tá aqui pra bebê. Aí eu levando hoje... Quando amanhã eles já abrem lá pra estar entregando, já... Quem precisa, já pega. Amanhã eles abrem das 14. Quer dizer, é 2 da tarde, né? Até as 5 horas da tarde. As pessoas pegarem. E enche de gente pra pegar, gente. É muita gente, ó. Olha esse negócio de berço. Outro lado, né? E enche, enche muito de gente pra pegar. Olha, que bonitinho. Mais um short sai. Olha que graça, gente. As vezes, a gente... Eu não posso, né? Tá fazendo... Mandando, colocando no correio pra fora. Não tenho condições. Aí a gente manda. As vezes a gente manda errado ainda. Não dá no tamanho pra pessoas que... A camisetinha é velha. Mais uma saia shortinha também, ó. Debaixo, ó. Short e saia. Pra bebê bem legalzinho. Mais uma blusinha. Mais um shortinho. Uma roupa aqui, gente. Meu Deus, quanta roupa. Ó. Olha que bonitinho. Que gracinha. Shortinho. Tiptop. Mais um tip-top. Mais um tip-top. Vistitinho, bonitinho. Pois é, gente. Pra mim, procurar as coisas aqui... Vai lá no outro bairro, que é fácil de achar roupa, calçado. Que isso aqui... Olha, o vestido novinho. Novinho, novinho esse vestido, gente. Não foi usado, ó. Não foi. Até com cheirinho da goma. Não foi usado. Aqui não é tão fácil, assim, que as pessoas coloquem bolsas de roupa, calçado pra rua. Só os vizinhos aqui mesmo. Mas dizer que aqui na cidade eles fazem isso, não fazem, gente. Porque aqui é assim, eles dão, né? Pra funcionário deles. As pessoas são ricas, elas não botam coisas pra fora. Eles fazem doação. De coisa que eles não querem, eles doam. Pros empregados, né? E lá não. Lá eles não têm pra quem doar. Eles colocam numa beira da rua pras pessoas que queiram pegar. Nossa, já veio um pijaminha igual esse da outra vez. Agora é bem bonitinho. Olha. Que bonitinho. Então aqui, eu não sei aonde é, mas eu vou ter que me encontrar aí. Aonde eu vou encontrar? Vestido. Olha que vestido bonito, gente. Olha. E é pra uma menina assim, grande já, né? Com uns três aninhos. Olha que lindinho. Tá bonitinho. Mas eu vou sair por aí. É que não me deu tempo ainda, tá? Não deu tempo pra eu sair. Aí eu tenho que despachar isso que tá aqui. Olha. Pra daí eu sair procurar mais, tá, gente? Não posso ir trazendo, trazendo. Porque vai ficando cheio a casa aqui. Olha o shortinho. Eu quero ver se agora vai aonde que eu vou... Se eles vão ficar recebendo as coisas. Porque eles não vão estar entregando. Às vezes não vão estar recebendo, né, gente? Se não... Complica. Porque eu me lembro que o final do ano passado, eu doei as coisas tudo. Não tive... Eu acho que é por causa dessas doenças, né, gente? Aumentou muito. Essas epidemias por aqui. Aumentou muito. Durante a eleição, ninguém falava nada. E agora... Agora eles estão falando, falando dessas doenças. E ninguém falava nada dessas doenças. Parecia que não tinha mais nada. Aí agora... Tá complicado. Não sei se é por esse motivo que eles vão fazer essa... Última entrega das coisas. Vão dar uma parada, né? Por causa dessas doenças. Só roupa de criança, gente. Já tô há 12 minutos mostrando aí. Os mesmos. Parece que eu tô mostrando pra vocês as mesmas roupas. Olha o leitãozinho. Aí eu vou colocar na sacola, envelhecer e já... Vou entregar já. É muito, muito. Olha. Essa é a roupinha de bebê, ó. Mais um vestidinho, ó. Roupinha, roupinha. Olha, olha, gente. É um saco de roupa, gente. Shortinho. Tem hora que eu penso que vocês já estão até enjoados de olhar e eu mostrar a roupa de tanta roupa, né? Que eu mostro pra vocês. Eu tô com uma bolsa de calçado no carro pra entregar. Que nem mostrei pra vocês que é tanta coisinha assim, ó. Que daí alguma coisa acaba não mostrando, né, gente? Que é muita coisa. Ó. 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 Ó, no outro tinha também um desse aqui, ó. Luzinha de renda. Olha que bonitinho. Não é renda, mas ela é bem fofinha. Calcinha de moletom. Shortinho. Shortinho. Blusinhas. Olha que blusinha bonitinha. A gente mostra assim, né, gente? Daí tem gente precisando. Tem gente que diz, ai, Fátima, eu fico bem doida quando você tá mostrando. Ai, meu Deus, gente. Vocês não têm ideia como é. A gente não... Como que se diz? Como é que eu vou dizer pra vocês? É assim, né? Eu mostro e não posso tá entregando. Não posso tá... Olha que vestido lindo, gente. Tá mandando, daí a pessoa fica querendo. Olha que vestido lindo, ó. Eu sei, meu Deus, que tem muita gente longe daqui que precisa. Muita gente. Eu sei disso. Mas eu não posso, gente, entregar. Não posso. Eu fico até triste, assim, quando eu vejo as mensagens. Eu nem respondo, porque eu não tenho nem o que responder. O que eu vou responder? Não tenho nem resposta. Eu vou falar pra pessoa, não, pode deixar. Pode deixar que eu vou tá entregando pra você. Vou mandar. Não posso falar isso. Porque eu não posso. Eu vou pôr no correio, daí, ó. Um saco desse aqui dá mais de 10 quilos de roupa. Vou pôr no correio. Dependendo da distância, é muito caro. Aí eu fico olhando pra mensagem. Ah, meu Deus. Me corta o coração. Me dê a pessoa. Dizendo que quer, aquela roupa. Tá precisando. Tem as criancinhas, né? Eu sei, eu já passei por isso, gente. Eu sei, eu sei muito bem como que é. Você não ter, você querer, você sonhar. Eu sei muito bem o que que é isso, ó. É muito difícil. Aí você olha assim. Poxa, a pessoa não podia dar pra mim. Eu acho que essa coisa aqui, essa sacolinha que tá aqui dentro, não sei. Eu já mostrei pra vocês, mas amei. É tudo coisinha que nada a ver, né? Um bonazinho, tá? Uma brusinha. Mais uma sacolinha aqui, não, não sei. Ah, isso aqui é meia, ó. Meia, bastante meia, já. Meia, calça meia, pra menina. Que meia. Mais um shortinho. Shortinho ensaio, que legalzinho. Mais uma blusinha. Olha. Olha o tamanho disso. Nossa, olha o tamanho. Isso aqui é pesado. Eu tenho uma blusa com um negócio assim. Sandalinha, tá? Aqui tá o outro pé da sandalinha. Sandalinha, olha. Ai, gente. Pois é, gente. É isso aí, gente. Tá terminando. Uma calcinha. Tipo, topzinha, ó. Meu papai é o chefe. Aqui em casa, o chefe é a mãe. Pois é, gente. Olha, eu fui falando, falando, falando com vocês. E explico, explico. Eu não consigo explicar nada. Porque é difícil pra mim ver as pessoas me pedindo, pessoas que precisam. Eu não posso, gente, tá mandando. Ai, mas me ajudem. Me ajudem a compartilhar. Me ajudem a fazer crescer nesse canal. Que eu passe a ganhar. Porque se eu tô ganhando, eu vou poder estar ajudando também. Porque assim, não tá dando pra mim. Por enquanto, não dá. Então, eu vou ficando por aqui. Dezenove minutos já se passaram. Gente, obrigada por vocês existirem. Obrigada. Obrigada a todos aí que me visualizam, que compartilham, que deixam like. Obrigada pra todos, tá? Ó, beijão no coração de cada um. Tá bom, gente? Uma semana abençoada pra todos.